E se você, nesse período de tempo, tiver menos energia e menos motivação, você pode criar um padrão. Você cria esse padrão durante o seu retiro pessoal de menos energia e menos motivação. Quando tudo isso acabar, porque vai acabar, pode ser que você mantenha isso. Por isso que é tão importante você se manter motivado e com muita energia, mesmo agora, para você não levar esses sentimentos para quando isso acabar. E uma forma de você se sentir bem, a hora é você pensar no agora. O que eu tenho que fazer hoje? O que eu vou organizar hoje no meu dia? Porque se você ficar pensando no futuro ou então no que passou, você não consegue se desvincular desses movimentos e você não consegue se organizar no hoje. Então, de uma forma prática, levanta e organiza o dia de hoje. É diferente de um período em que a gente está normal, a gente está fora do retiro pessoal, a gente está andando, a gente tem que organizar a semana. Agora é o momento de você organizar o hoje. Então, uma dica é, se você está com dificuldade de organização da rotina, organiza o hoje. Levanta amanhã e fala assim, qual exercício visual eu vou fazer hoje? E você vai lá e cumpre o hoje. Dia seguinte, qual exercício eu vou fazer hoje? E cumpre o hoje.